Yo Zonitas! Bem vindos ao laboratório de Zon. Hoje eu estou aqui no fórum do League of Legends de desenvolvedores E eu estou aqui para falar para vocês sobre as novas mudanças do League of Legends Porque vai rolar uma grande atualização em breve, vai ser a primeira atualização de balanceamento E provavelmente essa atualização vai mudar muita coisa no que a gente já viu aqui até o momento na pré-temporada Lembrando que a pré-temporada é uma época de muitas mudanças, então não acostumem com as coisas que vocês estão vendo aí Porque isso provavelmente vai mudar muito, o que me deixa muito triste porque eu estou amando esse meta mais agressivo, mais rápido Então eu estou aqui com o post do Medler e com o meu amigo ventilador que está aqui do lado Porque está muito quente e eu vou dar uma lida para vocês agora sobre as grandes mudanças que vão acontecer na próxima atualização Enfase que se você não é inscrito no canal, deixe a sua inscrição aí que isso está ajudando muito a gente A gente está quase chegando a 100 mil inscritos e principalmente deixe o seu gostei para você estar vendo os próximos vídeos do laboratório de Zon também Anyways... Ah, inclusive alguém perguntou para mim como eu aprendi inglês Eu aprendi inglês jogando nos jogos online, sério Convivendo com pessoas de outros países e coisas do tipo Agora falando aqui sobre as mudanças, vai ter nerfs nas runas e vai ter buffs nas runas Vamos falar sobre os buffs primeiro Primeiro buff vai ser naquela runa lá de agilidade nos pés Por que que essa runa vai ser buffada? Como eu falei para vocês, é uma runa que parece muito fraca porque ela tem um número de cura, não é roubo de vida Por exemplo, você estava jogando antigamente com a Caitlyn Você dava um crítico com o headshot, com o bem na mira, que é a passiva da Caitlyn E aí você pegava 50% de cura, você conseguia pegar 200, 300 de roubo de vida naquilo Isso não era tão balanceado, era bem OPzinho Mas fazia com que muitos campeões funcionassem bem na rota inferior Só que do jeito que está essa runa não funciona Porque é só 50 de cura e a P, ela cura mais com a P do que com a D Então se você está jogando de mago na rota meio, vai valer mais a pena você estar fazendo essa runa do que você está fazendo ela num atirador Então é interessante que eles deem um buff nessa runa porque ela está muito fraca E outro buff, ritmo fatal Ritmo fatal é uma runa muito forte, só que o meta não ajuda ela a funcionar O meta está muito rápido, os jogos estão começando e terminando bem 10 minutos de partida Então ele começa em 2, claro que começa no 0, mas estou falando que começa a ter grandes rotações, grandes jogadas A partir de 2 minutos, quando chega em 10 minutos o jogo já está praticamente decidido Em 15 minutos, em 20 minutos é só enrolação de linguiça Às vezes alguns times dão throw, isso acontece, vai ter jogos de 30 minutos com certeza Mas nos níveis altos o jogo deve estar terminando pelos 10 minutos por aí E eu prefiro jogos rápidos, então eu estou gostando muito desse meta desse jeito Então o problema é que essas coisas que funcionam no final da partida não estão muito boas Que nem por exemplo é o caso da tempestade, que eu particularmente achei muito forte Mas você raramente vai conseguir ver uma partida estender tanto Para você estar ganhando vantagem por conta daquela runa Então o ritmo fatal provavelmente vai ser mudado Agora vamos para os nerfs, que eu sei que muitas pessoas devem estar aí animadas Para saber quais vão ser os nerfs, se vai ter nerf na kleptomancia O primeiro nerf vai ser no pressione ao ataque O problema do pressione ao ataque não é que ela é muito forte É que ela funciona bem em todos os tipos de campeão Então é um tipo de runa que como... A primeira coisa que eu falei sobre pressione ao ataque é Ela funciona em tanque, funciona em ADC, funciona em caçador Inclusive eu acho que ela é a melhor para caçadores no geral E ela funciona bem com certos campeões, muito bem Como por exemplo o Luciano, o Luciano funciona bem E se eles derem um nerf no pressione ao ataque Provavelmente isso vai afetar muito o Luciano Infelizmente Lembrando que a gente já sabe o nerf do Aery também O Aery não está aqui, mas a gente já sabe Que o Aery vai ser nerfado Vai ter o dano cortado pela metade Então a gente tem o nerf do pressione ao ataque Que não falaram ainda Mas eles justificaram justamente que eles vão Diminuir a gama de campeões que podem estar utilizando O pressione ao ataque E o pós-choque também vai ser nerfado O pós-choque vai ser nerfado Acho que por conta de um campeão especificamente Que está indo muito bem Que é a Leona A Leona está com uma taxa de vitória gigantesca E a Leona não era uma campeã tão forte Ela não era considerada OP Mas depois dessa runa, o pós-choque Ela começou a se tornar uma campeã muito forte Outro exemplo de campeão que está muito forte com essa runa É o Ramos Então esses dois campeões estão dominando o meta Por conta dessa runa especificamente Então vai ter nerfs nessa runa Que eu acho extremamente prejudicial Para a página de determinação Porque eu fiz uma análise da página de determinação Está na playlist aqui do canal É só entrar no canal Caso você queira ver a playlist Clica aqui no gatinho roxo E vai estar lá A primeira playlist sobre a nova temporada Vai ter vários vídeos Eu analisando as runas Falando de cada uma delas E também falando o que você vai fazer de runas Para cada role Eu sei se você joga de atirador Tem um vídeo separado Se você joga de meio Tem um vídeo separado E assim a gente vai seguindo Então a gente tem aqui essas mudanças Que provavelmente vão deixar a página de determinação muito fraca Porque a página de determinação Ela tem runas secundárias muito ruins Eu acho as runas secundárias de determinação muito ruins Acho que tem uma lá que bate na torre Que é muito forte só As outras eu não gosto de nenhuma E as quintessenses dela Que por exemplo O pós-choque E o aperto dos mortos-vivos Realmente São muito boas Mas é aquilo Compensa A mesma coisa acontece na página de dominação O problema da página de dominação É que ela é específica Para certos campeões Então Você tem a Katarina Que comba com tudo que está ali Então a Katarina está OP por causa disso Mas se você for colocar em outro campeão Não vai estar funcionando Por exemplo Você quer colocar no Veigar Não vai funcionar Você quer colocar no Talon Vai funcionar Você quer colocar no Azir Não vai funcionar Você quer colocar na Miss Fortune Não vai funcionar Então vai estar valendo para você pegar outras coisas O que é meio surpreendente Por exemplo Lucian Ele não funciona com dominação Mas ele é um atirador meio assassino A Queen Ela não funciona com dominação também Então Você tem que Balancear muito a runa Que você vai estar colocando Então não tem mudanças ainda Para dominação Mas provavelmente vão acontecer mudanças De dominação também Buffs em campeões O Galho O Galho vai ser buffado Não porque o Galho estava forte O Galho estava muito bom Na pré-season Eles comentaram aqui Que eles fizeram porcaria Com o Galho E tal Que agora ele Tipo Foi lá para baixo E ele foi mesmo O Galho está com uma das piores taxas de vitória Ele decaiu para caramba Ele estava muito forte E agora ele está muito fraco Lembrando que A pré-temporada é assim Você começa a pré-temporada O campeão que estava muito forte Na última semana Agora está extremamente fraco E o campeão que estava extremamente fraco Está muito forte Você tem que estar a par disso Passou uma semana É assim É o posto extremo Um exemplo é o Ezreal Que era o pior campeão do jogo E agora se tornou o melhor campeão do jogo Então Quero que você fique com a mente aberta Eu já falei isso várias vezes Para você Mantenha a sua mente aberta Porque é a pré-temporada É a época de testar builds bizarros E principalmente desses builds bizarros Estarem definindo o meta Na próxima temporada Agora a gente tem o Jin O Jin vai ser bufado Eu já falei bastante sobre o Jin O Jin não combina com nenhuma das runas Que aparecem ali As únicas runas que combinam bem com ele Não são tão boas Não funcionam bem com o kit do campeão Que nem é o caso do AR Ou do Cometa As runas de dominação Que teoricamente deveriam funcionar Não funcionam E se você for pegar a página de precisão Você vai estar perdendo muitos status Porque você não aproveita da velocidade de ataque Você vai aproveitar mais ou menos Acho que da runa de roubo de vida E do pressione ao ataque Mas fora essas duas Você não vai estar tendo tanto ganho com o campeão Outra runa que funcionaria muito bom Bem nele É a runa do agilidade nos pés O problema é que a agilidade nos pés Está muito fraca E como a agilidade nos pés está fraca O Jin acaba se tornando um campeão Muito frágil nessa temporada Até porque o meta está muito rápido E ele é um campeão que depende de tempo Para estacar também O Aurelion também Outro campeão Que foi bem nerfado Entre aspas Porque ele perdeu os talentos importantes Que ele usava antigamente Você perdeu as runas Que ele usava antigamente Então O Aurelion Ele se tornou muito fraco Ele decaiu pra caramba Porque Ele não tem mais Por exemplo Aquela runa de velocidade de movimento Quando ele Dá dano em alguém Tem? Ainda? Tem? Você tem que dar 3 ataques No campeão adversário Só que como você sabe O Aurelion Ele não tem 3 ataques Ele tem aquelas estrelas E é basicamente Esse o kit do Aurelion Então ele não consegue Ativar aquilo sempre E ele não consegue Aproveitar da runa De velocidade de movimento Enfase que o Aurelion Ele funcionava muito bem anteriormente Porque ele tinha Execute Ou seja As estrelas dele Elas executam o alvo Quando elas passam perto Então isso ajudava Ele a dar mais de 40% De dano No cara E fazer com que ele Pegasse sempre A velocidade de movimento Então isso Saiu Aurelion Decaiu pra caramba O Bardo Eu tô surpreso O Bardo Eu acho que ele tá Muito forte Mas A Riot tá dizendo Que ele tá muito fraco Que ele vai ter que ser Buffado Pode ser que o Bardo Tenha sofrido um pouco Na taxa de vitória Mas eu acho que o Bardo Ele ainda é um campeão Bem sólido Na rota inferior Buildando dano Talvez o pessoal Ainda não tenha Descoberto ainda O build certo pro Bardo Nessas novas runas Foi um dos primeiros Campeões que eu testei E um dos que eu tive Melhores resultados também Depois a gente tem A Riven, o Darius e a Camille Por que a Riven e o Darius Tão ruim? Porque eles perderam O tempo de recarga No começo da partida E isso doeu pra caramba Principalmente a Riven A Riven depende Do tempo de recarga E ela só vai ganhar Isso depois Então ela tá sofrendo muito Sem contar que a Riven Tem que pegar páginas De defesa E de suporte Pra ter esses 15% De tempo de recarga Então a Riven Ela não consegue Se aproveitar muito Das runas As runas não combam Bem com ela Não combam bem Com o Darius Não combavam antigamente Hoje em dia Menos ainda Então o Darius e a Riven São dois campeões Que sofrem bastante E entra a Camille Aí no mesmo esquema Mas a Riven Tá falando algo Que eu já comentei No laboratório Que nesse texto Eles tão falando Que todos os Bruisers Bruisers são lutadores Ou seja Um campeão Que dá muito dano Mas ele tanca muito Então aquele campeão Que ele vai dar dano Que nem o Darius Ele chega A tanca Dá dano Mas ele não é O cara que nem Por exemplo O Ramos Que é imortal Ou o Amumu Que é imortal Ou sei lá O Mestre I Que mata todo mundo Com dois hits Esses campeões Eles são duráveis E eles dão bastante dano Dano o suficiente Pra matar o atirador Com três ou quatro tapas E tanques o suficiente Pra tankar uns Oito ou nove hits Do atirador Então vai estar sofrendo O buff Essa grande gama De campeões Falo isso Por experiência própria Porque eu andei jogando De lutador na rota topo Pra testar E realmente Eu acho que os lutadores Decaíram bastante Em comparação Que eles estavam Na última temporada Agora vamos aqui Os nerfs dos campeões Com certeza Leona vai ser nerfada Leona tá muito forte Só que aí A questão é Eles tão falando aqui A gente tem que saber Quanto que vai ser Esse nerf Por conta do pós-choque Porque eles tão fortes Por causa do pós-choque A Leona e o Teric E os dois vão ser nerfados Porque eles tão com Uma taxa de vitória gigante Mas no caso Desses dois campeões É porque eles ganharam Muita resistência No começo da partida E como você sabe Os campeões Eles perderam resistência No começo da partida Mas alguns ganharam muito No caso Alistar A Leona O Teric Eles ganharam muito Eles ganharam 20 de armadura Então eles tão muito mais Tanques do que eles jamais Foram na história Do League of Legends Então atualmente Na rota inferior Você tem esses dois campeões Não só eles Outros campeões Também O Brown também Eles são imortais Eles são muito tanques Mesmo Porque eles tão muito mais fortes E agora você não tem Mais penetração de armadura No começo da partida Então Você fica naquilo Se você pegar o Lucian Você tem como dar dano neles Mas se você pegar Por exemplo Uma Caitlyn Você não tem como dar dano Nesses campeões Porque você não tem como Acessar letalidade Então campeões de auto-ataque Não tão se dando bem Nessa temporada Jinx Tristana Caitlyn O próprio Jin também Embora o Jin faça O build de letalidade A Kalista Esses campeões Eles tão sofrendo muito Muito mesmo A Kalista funciona melhor Porque ela tem Sinergia com esses níveis De campeão Mas outros campeões Estão se dando melhor Por outros motivos Além disso A gente vai ter aqui Duas mudanças Em dois campeões Que a Riot Vai nerfar Por que? Vai ter nerf Na Tristana E nerf no Twitch Eu sei que eu acabei de falar Que esses campeões Eles decaíram Só que aí Que entra a questão A Riot Quer que eles decaiam mais ainda A Riot Não tá satisfeita Esses campeões Eles decaíram bastante De fato O Twitch Ele continua forte A Tristana decaiu bastante Eu acho que a Tristana Hoje em dia Ela tá balanceada Eu não acho que ela tá Ridiculamente OP E eu não acho que ela tá Ridiculamente fraca Eu deixaria a Tristana aí Só que a Riot Quer que ela deixe de ser boa A Riot Quer que tenha rotação Nas escolhas de campeão Então ela quer que Esses dois campeões Saiam do meta Então ela vai nerfar Esses dois campeões Igual ela nerfou a Caitlyn Na época que a Caitlyn Era escolhida em todas as partidas Então Se você voltar Algumas vezes atrás Você vai lembrar Daquele nerf Que a Caitlyn levou Você vai lembrar De vários nerfs Que a Riot Então Esses dois campeões Vão estar sofrendo nerfs Nesse nível O Yorick Já comentei também Que o Yorick Tá muito quebrado Nesse começo de pré-temporada Tô surpreso Que ele não apareceu Na Thayer List Dos profissionais E ênfase Que já saiu sim A Thayer List Dos profissionais Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Talvez eu lance ele Hoje ou amanhã Ainda não decidi Eu vou estar lançando A Thayer List Profissional de League of Legends Que não é baseada Em estatística Que é baseada Em jogos dos profissionais Que eles mesmo fazem E eles já lançaram Essa Thayer List E o Yorick Não está nessa Thayer List Embora eu ache que O Yorick Ele é um campeão Extremamente quebrado Porque ele leva a torre Com um hit E eu acho que Qualquer campeão Que faça isso É muito quebrado Outras coisas aqui A Riot colocou aqui Outras coisas Que a gente pode ver O Ezreal Ele tá muito forte Por causa da kleptomancia Mas tem outra coisa também Tem um bug Que faz com que o Ezreal Dê o dobro de dano No Q dele A Riot vai mudar isso E vai ver Como que isso modifica O campeão Se ele decai muito Se ele fica balanceado Senão pode estar tendo Nerf na kleptomancia Também Outra coisa O Qhark Tá todo mundo falando Que o Qhark Tá ridiculamente quebrado Por quê? Porque o Qhark Como eu falei pra vocês Nessa temporada Não tem resistência mágica Então o Qhark Ele consegue dar muito dano No começo da partida E o Qhark Ele sempre foi um desses campeões Opressores Um dos campeões Que consegue botar Muita pressão No começo da partida Meus amigos Então ele consegue Destruir qualquer um Que jogue assim E tenha pouca vida No começo da partida Como é o caso De vários magos Da rota meio E também de alguns Atiradores Então o Qhark Ele é um campeão Que é considerado Dormente OP O que é um campeão Dormente OP? É um campeão que é muito OP Só que ninguém joga com ele Então eles estão considerando O Qhark Dormente OP Estão discutindo muito Sobre isso Dentro da Riot Então provavelmente Você vai ter visto Alguma coisa de Qhark No futuro Resta saber Se os jogadores profissionais Vão estar abraçando Essa ideia ou não Provavelmente muitos deles Estão lendo esse post Exatamente nesse momento Que eu estou lendo Para vocês esse post E eles devem estar pensando Em começar a jogar com o Qhark Para ver se realmente Ele está OP ou não No caso Então pode ser que O Qhark Ele vá aparecer mais Nas partidas Na próxima semana Lembrando que Eu já tinha previsto também Que a Tristana ia aparecer Nos vídeos de todos Os criadores de conteúdo E você vê ela aparecendo Em todos os vídeos De criadores de conteúdo Agora né E depois Kleptomancia Eles estão dando uma olhada Na Kleptomancia Também Talvez eles deem Um nerfzinho Porque ela funciona muito bem Em certos campeões Mas eles ainda não sabem Se é questão Da habilidade Ou sei lá Do campeão mesmo Que funcionou muito bem Então eles estão comentando Aqui Que eles estão Colocando assim Tipo Menos Mais tempo de recarga Coisa do tipo Só que aí Eu não sei exatamente O que eles vão fazer Porque eu acho que a Riot Também está confusa Porque Essa runa é uma runa De RNG Então é uma runa Completamente aleatória Que depende muito da sorte Isso depende da sorte Então você não tem como saber Se ela vai ser O P ou não Porque depende totalmente Da sorte Ela pode ser boa Em certos casos E em outros casos Ela pode ser uma porcaria Assim ela vai ficar balanceada Só que no caso Eu acho que a runa Vai ser nerfada Porque ela está dando bom Em todas as situações Principalmente na questão do ouro Porque Você pode tirar 40 de ouro Ou 120 Então é muito mais chance De pegar mais de 40 Pegar mais de 70 No caso E ficar positivo no ouro Do que você pegar O valor mais baixo Que é abaixo de 70 E outra coisa Mesmo que você pegue O valor mais baixo Que é 40 É muita vantagem Na frente do campeão adversário Porque por usar uma runa Você está ganhando 40 de ouro Que é um canhãozinho por vez Então É muito interessante Bom Essas são as patch notes Do 7.23 Que a gente vai estar vendo Em breve Eu vou estar falando Sobre isso com vocês Como vocês sabem Eu estou trabalhando aqui Muito para pegar E trazer para vocês O melhor conteúdo Da pré-temporada Então deixa o gostei Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Do canal do Laboratório Um grande abraço Beijão para vocês